Uma frente fria que está avançando pelo sul do Brasil vai chegar no sudeste nas próximas 48 horas, mas o que a gente vê nas imagens de satélite é um antigo sistema que virou o tempo no último fim de semana, que ainda trouxe nuvens carregadas e chuvas de 20, 30 até 40 milímetros em algumas cidades de Minas Gerais. Olhando aqui o mapa, a gente vê que no decorrer desta quarta-feira há expectativa de chuva para todo o sudeste, mas o volume não é elevado para todo o mundo. A gente vai ter volumes mais significativos apenas no oeste, centro e sul do estado de São Paulo, com 20 a 60 milímetros, e parte também do sul de Minas Gerais. Observando ali, a gente vai ver, inclusive, que a umidade relativa do ar vai seguir baixa, mesmo com o avanço das instabilidades. Ali em Paracatu, apenas 25% de umidade relativa do ar.